A gente fala de um assunto que interessa muitas pessoas, as varizes, um problema de saúde que atinge mais as mulheres, né? O estudo aponta que de cada 10, 7 podem desenvolver a doença. Aqui, ó. As varizes são veias dilatadas com coloração azulada que surgem embaixo da pele, geralmente nas pernas. De acordo com o cirurgião vascular, as causas podem ser hereditárias, mas o estilo de vida também pode influenciar. Como obesidade, paciente que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, o uso de hormônio, o próprio sexo feminino, entre outros fatores. As varizes são classificadas do tipo 1 ao 6. Entre os sintomas estão dores nas pernas, inchaços e sensações de queimação. O grau 1, que são aquelas veias mais fininhas, as vermelhinhas, né? As aranhinhas vasculares que os pacientes têm nas pernas, que acomete a grande maioria da população, em torno de 70%, até o grau mais avançado, que é o grau 6. Então, isso passa aquelas veias mais grossas, tipo o grau 2, que é a veinha mais grossa, grau 3, que o paciente já começa, até edema nas pernas. Grau 4, que é quando o paciente já começa, tem uma alteração na pigmentação, na coloração da perna. A perna começa a ficar um pouco mais amarronzada e até o grau 6, que é quando tem o aparecimento de lesão de cerata. Durante quase 30 anos, a dona Maria Nilda sofreu com varizes. A doença herdada do pai evoluiu atingindo o grau tipo 2. Aos 54 anos, ela decidiu iniciar o tratamento. Atividades como caminhadas eram um desafio. Sentia cansaço e muitas dores. E eu fui sentindo assim, preocupada, que eu estava fazendo caminhada, não conseguia. Cansaço, dor nas pernas. Aí eu resolvi procurar o médico e passei por vários exames. E depois dos exames, fiz a cirurgia. Hoje, com três meses, depois da cirurgia, já estou bem, me sentindo bem. Estou fazendo agora hoje as aplicações e a laser. E hoje eu estou outra pessoa. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostra que as varizes grau tipo 1 atingem, em média, 7 em cada 10 mulheres. O cirurgião vascular explica. Quanto mais a idade avança, maior é a possibilidade de desenvolver o problema. Com uma grande maioria genética, infelizmente, a gente não tem como evitar varizes. Mas a gente sabe que tem algumas medidas que a gente pode fazer até mesmo para retardar esse aparecimento. Como o uso de meia elástica, manter a atividade física regular, manter o controle do peso, manter uma vida saudável. O tratamento contra varizes pode variar, mas cada caso precisa ser avaliado por um médico. A partir do momento que o paciente já tem varizes, ele deve procurar o especialista. É o que eu sempre converso com meus pacientes e explico. Varizes não é só uma questão estética, é uma doença de alteração do sistema venoso. Então, a partir do momento que ele já tem esse problema, ele já deve procurar um especialista para realizar o tratamento. A Maria Nilda, que conversamos há pouco, se considera uma nova mulher, depois que iniciou o tratamento. Os sintomas melhoraram e a autoestima está elevada. Hoje minha autoestima está outra. Estou feliz, está muito bom hoje. Uma nova mulher? Uma nova mulher. Essa aí, né?